olá pessoal eu sou ciânia se você é novo nosso canal seja muito bem vindo então hoje pessoal nós iremos fazer essas lindas cestinhas utilizando aqui eva e pote de maionese olha que bacana pessoal ideal aí eu pra vários tipos de festividades festividade na igreja festa infantil festa de 15 anos super fácil de fazer pessoal tá bom então fica aí ligadinho nosso canal te convida a visitar nossas redes sociais a nossa fanpage nosso instagram vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a nossas redes sociais nos acompanhar também vamos começar então pessoal para preparar que a nossa cestinha né você vai precisar de ver a que eu já cortei aqui nas medidas está com 3 centímetros aqui aqui 67 de altura por sete e meio aqui eu vou deixar esse molde zinho a nossa fanpage lá no fazer arte tá bom então entra lá no fazer arte dá uma curtida retira lá o molde então aqui já adiantei os pedacinhos cortados vamos precisar de um potinho de maionese tesoura né pra cortar e vou usar aqui cola quente então pra iniciar pessoal vou fazer assim ó eu vou colar assim ó um viradinho para o outro então vou passar a cola quente aqui e vou colar esse aqui ó daí agora pessoal vou intercalando botei o rosa então vou botar aqui ó um amarelo passo cola aqui e ponho um amarelo sempre assim ó um viradinho para o outro um de frente para o outro bom daí já tá aqui ó todo unido o que que eu vou fazer eu vou cortar essa embalagem então vou medir aqui 7 centímetros e meio vou marcar pra poder cortar tá bom então vou cortar aqui e já volto e agora eu vou começar a colar essa sainha de EVA aqui em volta do nosso potinho tá bom ó essa primeira aqui ó eu botei ela esticadinha ó esticadinha normal agora ó eu venho aqui ó acertando a dobra a quebra que nós fizemos anteriormente dá pra ver quando eu colocar essa aqui ó eu vou botar essa virada pra cá essa dobrinha ó e assim sucessivamente até o final quando eu colocar aqui eu faço essa quebrinha pra cá tá bom lembra que a primeira eu coloquei reta porque essa última aqui ó que vai dar um acabamento geral eu vou fazer assim ó vou colar aqui e vou virar a pontinha pra dentro igual as outras tá pra ficar assim porque que eu fui virando a pontinha pra dentro pra que fique assim boleadinha pessoal porque se eu colocar reto não vai ficar assim tão redondinha não dá esse efeito tão arredondado tá bom então essa aqui já tá reta vou colar aqui ó partezinha rosa agora passar um pouquinho de cola e prender assim aí eu tô aqui com duas tirinhas essa tá com dois centímetros de largura e essa aqui com um e meio vou colar aqui eu falei um e meio não é um e meio não pessoal é um centímetro tá a rosinha tá com um centímetro vou colar aqui ó pra fazer o acabamento da sainha da nossa cestinha daí aqui pra alcinha tô com uma tirinha da largura da régua com 30 centímetros e essa sim tem um centímetro e meio que eu vou colar aqui no meio e vou então colar aqui a nossa alcinha para o lacinho eu tô com um pedacinho de EVA vermelho que eu vou fechar assim daí eu vou cortar da seguinte forma olha eu vou colocar ele assim vou trazer a tesoura assim e assim a mesma coisa desse lado aqui bem simples pessoal ó tranquilo né vou passar um pinguinho de cola aqui no meio vou fazer agora a mesma coisa com dourado daí eu vou colar aqui vou passar aqui uma tirinha vermelha de EVA pra fechar vou só colar o lacinho aqui na nossa cestinha e vamos acompanhar o resultado final as duas juntinhas então tá aqui pessoal prontinha olha como ficou linda olha que fofurice ficou nossa cestinha feita aí com potinho de maionese bem bacana né bem linda ninguém diz e aí você pode utilizar também se você não tiver o potinho de maionese você pode utilizar aqui uma garrafa pet e fica bem legal então espero que você tenha gostado do nosso vídeo beijo até o próximo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri